E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje galera, nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay, Vida Sustentável. Mas antes não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí, dicas, sugestões, tô aceitando, tô lendo tudo. Lembrando que o YouTube tá com uma graça, não tá enviando notificação pra vocês, então comenta aí, dá o like, pra ele entender que você curte o meu conteúdo mesmo e passe aí a te recomendar e te analisar aí quando ele manda o vídeo, né? Eu recebi muitos, 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 muitos comentários de que não estava recebendo a notificação e nem aparecia na parte de inscrição, sabe? Ali na partinha que você é inscrito, que aparecem os vídeos recentes, nem ali estava aparecendo, a pessoa precisa entrar no meu canal pra poder ver o vídeo. Então já que o YouTube tá com essa graça, comenta aí, dá o like pra ele entender que você curte, né? Que o canal fora que, Cinza Anatomy galera, é todos os dias às 13 horas horário de Brasília e Vida Sustentável às 19 horário de Brasília, ok? Todos os dias, tá? Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, playlist das séries aqui no izinho, assiste desde o início que eu tenho certeza que você vai curtir. Fora que aqui no canal tem outras coisas, vídeos, mods, informações e etc. E me segue lá no Insta, arroba playlook, tô sempre postando fotinha, conversando com vocês, respondendo directs, stories, corre lá, me segue lá pra ficar por dentro de tudo, porque tudo quanto é aviso, eu sempre aviso lá e às vezes apenas lá. Fora que vai rolar sorteio de The Sims 4 Vida Sustentável lá no Insta, vou jogar uma chave nos stories, tem a abinha lá de vencedores pra vocês verem quem já ganhou aí os meus sorteios, enfim, vou explicar certinho, mas vai ser sábado agora às 16, não, 14, 13, 15 horas, vai ser às 15 horas horário de Brasília, 19 horas horário de Lisboa, tá? Vai rolar lá no Instagram, eu ainda vou fazer um post certinho, tanto lá no Insta quanto aqui na aba de comunidade, pra vocês lerem certinho, se programarem, colocar aí o relógio pra despertar, tá? É isso. Estamos aqui galera com a Jade à noite chorando, bêbada ainda por causa de ontem que ela tomou o drink que ela achou na rua e ficou mais pra lá do que pra cá. E lembra ontem que a gente achou que eu teria sido enganado aqui com o presente da Dona Tina? Ela veio aqui ó, ela tá aqui na nossa porta, por isso que eu comecei a gameplay dessa hora. Vamos convidar ela pra entrar. E aí eu quero receber o presente, você não vai me dar não o presente? Eu sei que ela tá fedida, você não precisa falar, tá? Ih, acho que ela não quer ficar aqui não. Tá, você tá muito fedida, eu vou sair vazada. Cagou pra gente só porque você tá fedida, tá indo embora mesmo, que filha da mãe. Bom, vem tomar aqui ó, tem como você tomar uma ducha normal? Vem tomar aqui uma ducha normal, pra você ir deitar, porque eu tinha certeza que essa mulher ia vir aqui entregar o presente pra gente, ela não veio. E essa privada aqui tá podre, dá nem pra limpar as coisas aqui, dá descarga, dá descarga nesse negócio. As reservas de água acabou, não dá pra tomar banho, não dá nem pra dar descarga, descarga econômica vai ter que ser. E mesmo assim não saiu esses negócios. Tá, amanhã a gente resolve isso. Vai dormir, porque não tá dando certo não, viu? Senhora bebê assim do nada, à noite, fica doida. Josué acordou aqui, nossa, mas fedido, ele dormiu, ele não tava fedido desse jeito. Ai, gente, tô cansando desse chuveiro. Ó, vou aproveitar que a gente tem 762, vamos ver um chuveiro melhor. Não dá, vamos ver aí se a gente consegue algo aqui no fora de rede mesmo, até porque não tem como ser de outro jeito. Preciso confessar que eu quero um bom mesmo pra arrumar higiene. Esse aqui arruma higiene 3, 5, 3, 5, 1, opa, acho que esse aqui, ó, entre esses dois aqui, ó, higiene 6. Esse aqui é 300, mas ele é desconfortável, higiene 5. E esse aqui é higiene 6, e ele tem confiabilidade. Então acho que eu vou comprar esse daqui, a gente vende esse daqui, ele custa 300, a gente vai vender ele por quanto? No ferro velho ali, ó. Ah, ele tá novinho, ele tá novinho, mal foi usado. 240, ok. Tá, e a gente investe nesse daqui, galera. Bora tomar uma ducha breve aí já pra subir tudo de uma vez. E vamos ver se vai ser mais rápido e mais tranquilo, né? Eles vão manter mais aí a higiene, temos que investir no chuveirinho. Olha, subiu, não subiu tudo, mas pelo menos ficou no verde. Ok, eu vou colocar aqui pra ele reparar. Bora reparar aí essa televisão, porque provavelmente a gente vai ganhar uns 2 mil e pouco nela, viu? A da Albertinho tá aqui dormindo, vamos encher a tigela dele. E arrumou aqui? Arrumou, que maravilha. Bora vasculhar as peças aqui também. E tá funcionando aqui, tá até... A gente vai vender uma televisãozona, galera do céu. E olha aqui, temos como colher grão de soja. Maravilha, vamos colher aqui os grãos de soja. Beleza. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Ué, grão de soja? Como que eu faço pra ser cera de soja? Eu achei que já ia vir uma cera de soja. Ai, meu Deus, complicou. Como que eu faço cera de soja? Aqui tá escrito, ó, um cubo de cera feito de grãos de soja. Temos aqui os grãos de soja. Ai, gente, isso é complicado. Será que é na máquina de reciclagem? De recicla o grão e vira uma cera? Não, né? Enfim, a vagem dá pra vender. Eu vou vender as vagens. É 42, é pouquinho. Mas é assim que a gente começa, né? Vamos vender as vagens. Ó, legal. O mercadinho aí comprou. Quer deixar esse homem no verdinho? Que aqui tá sempre no amarelo, coitado. Ó, mas a vida de dingão não é fácil. Quem disse que seria, né? E ai, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre a fazenda de insetos. Eu, com toda a minha inocência, coloquei limpar fazenda de insetos. Por quê? Porque eu achei que limpar a fazenda de insetos, ele iria limpar. Vou colocar pra trabalhar de casa. Ele iria limpar, ia deixar os insetinhos limpos. A casinha aqui dos insetos, limpa. Mas eu achei que seria isso. Mas na verdade não. Limpar os insetos é tirar eles daí. Nada a ver essa tradução. E olha aqui. Vá até a sua caixa de correio ou ao quadro de votação mais próximo para botar nos planos de ação da vizinhança disponíveis esta semana. Beleza. Já de acordo, vou colocar ela pra tomar banho. Tem como tomar uma ducha breve. Olha que bom. Mas vou botar aqui só pra tomar ducha. Queria que eles limpassem esse vaso. Eles não conseguem limpar esse vaso? Ela vai ficar aqui com o vômito dela pra sempre? Cadê? Limpar vaso. E esse homem vai me mijar na calça. Quer ver que ele vai fazer xixi na calça, galera do céu. Não vai dar tempo dele chegar aqui. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai. Vai dar. Ainda bem. Ele já fez xixi aqui na porta uma vez. Vai que, né? Aí, usamos as últimas reservas de água. Pelo menos o banho dela subiu. Ela ficou pouquíssimo tempo e deu certo. Vou colocar aqui pra eles dar uma socializada. Ó, tá mais difícil. Ele, viu? Ela até que tá mais tranquilo. No quesito necessidades. Ele tá bem mais difícil. Ela tá envergonhada aqui por causa das espinhas. Ele tá inseguro por alguma coisa. Calma, gente. Que a gente vai dar a volta por cima. Vocês podem ter certeza. Olha, ela precisa verificar o quadro comunitário e adquirir uma peça de aprimoramento sustentável. Então, hoje, acho que a gente vai lá no vizinho. Pedir pro vizinho, né? Ó, vizinho, querido. Posso usar sua máquina hoje? Cara de pau. Quando o Tio Azul é brinca ali, Jade vai lá no quadro aqui pra votar em algum plano de ação. Qual? Não sei. Vamos ver o que que tem aqui. Tá ganhando? É comunidade divertida. Isso não ajuda muito a gente com contas e etc. Mas tem aqui, ó, produção de energia limpa. Apesar que a gente não paga conta. Nós temos o luxo de viver em um mundo. A gente consegue votar mais de uma vez? Consegue. E pra gente influenciar alguém a votar nisso? Quanto, quantos votos? Tá, eu vou, como a gente vai lá no vizinho, eu vou tentar influenciar ele depois. Apesar que tem esse cara aqui. Deixa eu dar um oi pra ele, ó. Convencer, eu vou dar cinco de influência. Tá, vamos primeiro conversar um pouquinho com ele. Vai não ficar uma coisa muito agressiva de, ah, vota lá. Pelo menos a gente bate um papinho, conversa, dá um oi. E aí a gente pede pra ele votar. Enquanto ela conversa aqui, bora pro Josué fazer o seguinte. Nossa, Josué já tá podre. Como o Josué já está podre, bora revirar lixo. Ah, esse lixo não tem nada. Vamos ver aquele ali. Aproveitar que já que ele já tá sujo, ó. Pechincha. Ingrediente. Pega os recicláveis aqui, porque a gente vai ganhando pontinhos. Eu sei que a gente já tem bastante pontos. Mas, muito provavelmente, num estágio, a gente vai precisar usar muito desses pontos. Então é bom a gente já ter. Tá, enquanto isso ela tá aqui falando, já vamos lá. Já vamos tentar convencer. Ó, convencer a produção de energia limpa. Vamos lá. Ó, ela tá contando aqui, falando a que apareceu aqui. Adalberto chegou, Adalberto super companheiro. E ó, parece que curtiu. Vai votar. Acho que ele vai votar. Maravilha. E aí perdemos um pontinho ali. Se aquilo foi um sim, parecia que ele ia votar. Ó, ele tá votando. Ele tá votando, deixa eu só confirmar. Ó, ele votou, galera. Quatro pontinhos. Que beleza. Vem cá, que você vai procurar mais coisa. Tá? Não para não. E Dona Jade, você também. Aproveitar que tá fazendo nada, gente. Já vai cedo, fuçar nos lixos tudo. Vamos aqui, ó. Pechincha. Olha, ganhou cinco simônios. Que maravilha. E acabou aqui essa caçamba. Tá. Aqui não tem mesmo um lugar pra pescar, galera? Não tem osso, segue, não acho. Olha aqui. Olha aqui usando a bike dela, galera. Ai, que bonitinho. Usando a bikezinha que ela achou no lixo. Ai, que linda. Ah, amei demais essa bicicleta. Agora ela vai assim pros lugares. Pega a bike e vai. Bom, que você tenha sorte. Geralmente é a Jade que tem sorte. Que você tenha bastante sorte e encontre coisa boa aí. E olha aqui, apareceu mais coisa pra fuçar. Ai, mas já acabou. O que que é isso aqui? Fazer compostagem na fase... Tá, faz lá. Colocar no inventário pra depois a gente colocar lá nos insetos. Dá pra gente já fazer isso agora? Alimentar larvas. Vamos... Ah, não, não, não. Opa, que aí a gente vai gastar cinco. Servir composto às larvas. Elas estão aqui, ó. Cadê? Tava mostrando que ela tava... Aqui, ó. Tava mostrando que ela está esfomeada. Servir composto. Cadê? Aí você... Pronto. E aqui a abelhinha? Criar vínculo com as abelhas. Elas estão bem? Ah, elas estão irritadas. Não, não, não. Não, não, não. Deixar pra lá. Tem como coletar o mel. Eu vou coletar... Melhor eu colocar o traje. E aí você vem coletar o mel. Jade, encontrou mais alguma coisa aqui? Compostagem, né? Tá? Pra gente alimentar os bichos. As larvas e tal. Vamos continuar aqui na pechincha. Jade, achou quatro semanas no lixo. Perfeito. Vai, Jade. Confio em você. O Josué não aguentou. Foi tomar o banho. Mas, ó. Ele já tem aqui dois potes de mel. E a gente vai investir numa mesa pra ele vender aqui as coisinhas dele. Viu, galera? Mas antes eu preciso descobrir como que eu faço o negócio de soja. Jade encontrou materiais esclados que pode usar. Tá? A cera de soja. Eu já tenho grão de soja. Como que eu faço a cera de soja? E olha o banho aqui, ó. Tá subindo rapidinho, gente. Ai, melhor investimento esse chuveiro. Porque não dá, não. Eles passam muito tempo no lixo e se suja muito rápido. Então é bom eles terem um chuveiro melhor. É, ele ligou aqui a televisão. Eu tô economizando energia e você me liga essa televisão? Você tá louco? Inclusive, eu vou vender ela agora. Vamos lá no ferro velho, sei lá, numa empresa de televisão. Quanto que vocês dão nessa TV aqui? Ok. Eu achei que era uns dois e pouco, mas é 4.200. Amei. 4.200. Tem coisa no nosso inventário? Ah, o banquinho. Mas o banquinho tá queimado, né? A gente vai ter que reciclar esse banquinho depois. Olha a nossa grana. Agora eu já fico até assim, ó. O que a gente pode investir? Que eu quero investir essa grana pra vir dinheiro. Não, calma. Vou com calma. Primeiro a gente vai tentar ali suprir o negócio da Jade. Ai, acabou as coisas desse lixo. Então tá. Então vamos fazer como se fosse um comitê de boas-vindas. Nosso na casa dos outros. A gente que chegou. Mas a gente vai dar o nosso ar da graça na casa dos outros. Vamos aqui, ó. Conhecer esse pessoal. Por quê? Porque tem umas máquinas aqui. Né? Não sei. Tem outra máquina de vela aqui. A gente já tem. Eles tem tudo. Olha, eles vendem aqui assim, bonitinho as coisas. Que legal. Gostei dessa ideia. Vou roubar essa ideia. Então vamos visitar aqui a Florinda Verdevale. Bom, chegamos aqui. E olha quem já tá aqui do nosso lado. O Kaique Verdevale. Vamos cumprimentar a apresentação amigável. Olá, tudo bom? Seu Kaique, eu sei que eu tô cheirando muito bem. Tá? Mas não se preocupa não, que eu não sou sempre assim. Hoje é sexta. Amanhã já é dia do banho, tá? Ai, gente. Não sei. Aqui me baixou. A série Cinzanato me tô shippando muito. Ai, meu Deus. Já quero um relacionamento. Calma, Luke. Não vamos confundir as séries. Calma. E olha aqui. Essa é a Maria Verdevale. Vamos fazer uma apresentação com ela também. A gente não os conhece. Que legal. Pelo menos, ó. Mais galera aí que a gente tá conhecendo. Muito provavelmente, esse lote não é um lote com energia, né? Com energia, digo, com rede. É um lote fora de rede. Então, eles têm aqui, ó. Energia eólica. E só a energia eólica que eles têm. Não, esse lote aqui tem rede sim. Ele é dentro da rede sim, porque senão eles não teriam apenas isso. Eles economizam aí, mas nada demais, né? Vamos bater aqui na porta que eu quero curiar a casa deles. Olha aqui. O fabricador deles aqui. Eu quero muito usar esse fabricador. Olha o tanto de peça que você precisa. Peças e partes. 1233 peças e 1224 partes. É muita coisa. A gente nem tem isso ou tem? 1233, 1234. Ah, não. Aquilo é o que a gente tem. Ah, esquece. Esquece. E olha o que a gente precisa aqui, ó. De uma peça de aprimoramento sustentável fabricada. 15 e 10. Ah, tá. Não é tanto, não. E o peça a gente pode pedir emprestado só pra gente completar. Então, ah, vizinho. Eu entrei aqui nesse ramo e tal. Ainda não tenho grana pra comprar a minha máquina. Apesar que agora a gente tem. Mas eu quero usar a sua. Posso? Muito obrigado de nada. Vamos lá. Eles parecem ser pessoas aí que ajudam o pessoal, né? Então, eu acho que tá tranquilo aí a gente usar a máquina. Se a gente usasse todo dia, aí eu acho que seria um abuso. Mas, ó. Só uma vez. Olha a nossa casa. A gente tá tudo cagado, fedido. E olha só. Aqui é a casa deles. Eles moram três pessoas aqui. Então, uma dorme... Duas dormem aqui e outra dormem lá em cima, né? Eles não estão tão, tão sustentáveis assim. E eles trabalham com arte aqui também. Interessante. E esse conceito? Tudo aberto aqui. As máquinas aqui e tal. Será que aqui não chove, galera? Ou não chove tanto? Não sei. Ó, banheiro. E onde que é o quarto? E o outro aqui é um quarto. Agora, quem dorme nesse quarto? Enfim, não sei. Mas ela tá vindo aqui usar o fabricador. Pra ela é ótimo, né? É bom que a gente vai cumprir aqui o nosso objetivo. E vamos ver como ele funciona mais ou menos. Qualquer coisa a gente investe nele. Mas é que se a gente investir nele, a gente vai precisar investir em energia. Olha aí. Foi. Concluiu? O resultado do fabricador pode ser encontrado no inventário do seu sim. Tá aqui. Ótimo. Concluímos o trabalho de hoje? Concluímos. Maravilha. E o que a gente faz com isso aqui? Uma peça usada para aprimoramento ecológicos avançados. Aproveitar que a gente tá aqui. Deixa eu tomar um banho aqui. Ah, toma um banho. Vou usar o banheiro. A gente vê que vai fazer um xixizinho. Toma uma ducha. Vai lá mais escondidos. Não, eles nunca mais vão deixar a gente vir aqui, hein? Ai, galera. Ataque médio de espinhos. De hormônio ou higiene ruim? É a higiene. Putz. Olha a higiene dela lá em cima. Ela nunca teve uma higiene tão alta como essa. Que beleza, galera. Bom, vamos voltar pra casa. Ó, gente. Amei ver vocês. Ah, mas será que os dois são um casal? Não sei se os dois são um casal, viu? Mas depois a gente vê isso. Bora pra casa. Beleza. Chegamos em casa. Vamos comer alguma coisinha? O que tem aqui no seu inventário pra comer? Tem umas peças aqui no chão. O que é isso? Vamos reciclar. Josué tá como? Brincalhão. Que bom. Pelo menos ele tá tranquilo, né? Já que seu Josué tá bom, acho que a gente pode comprar um negócio de venda de garagem pra ele começar a vender os produtinhos dele. Ó, esse tabuleiro aqui que eu quero. Custa 400 imônions. E vamos ver aqui as cores que tem. Gostei disso aqui. Tá bom. Tá ótimo. E é o seguinte. A máquina de suco precisa de energia? Obviamente que ela precisa. Ai, Deus. Será que a gente compra o gerador de energia, galera? Por mais que ele vá nos dar uma pegada ecológica, pelo menos a gente vai poder ter essas máquinas aí pra tentar mais grana. Né? Ou não? Ai, gente. Eu tô ficando confuso. Com a grana que a gente tem, a gente pode comprar ele. E o fabricador caseiro também, galera. Dois em uma aí. Acho que eu vou investir nisso, gente. Eu sei que talvez a gente não, né, isso não é algo tão bom pra pegada ecológica que a gente quer. Verde. Mas a gente compensa com outras coisas. E a gente vai comprar isso aqui também. Olha que o espaço aqui tá pequeno. Não estamos conseguindo. A gente vai ter que aumentar isso daqui, viu? Ter que comprar um container desse aqui. Mais um. Colocar aqui em algum lugar. Logo, logo, galera. Então vamos começar a trabalhar, galera. Antes da gente... Antes de ficar de noite, vou trancar a porta aqui pra todos os menos integrantes da família e grupo. Porque quando a gente faz a venda aqui, o pessoal começa a entrar. dentro de casa e não é isso que eu quero. Vamos vender mel. Os dois mel. As velas. Tem coisa aqui no inventário da ajax também que eu quero vender. Que é a farinha de grilo. E só. Essa tinta aqui eu vou deixar que talvez a gente use. Caso não, a gente vende também. Então tá. Então temos dois, três, quatro, cinco objetos. E o homem que faz tudo. Ele conserta. Ele vende. Ele cria. Ele fuça lixo. Aí sim, hein? Vamos aqui aumentar o preço. Vamos começar com 25%. Ou sim... Não, vamos começar com 50%. Eu sei que é um pouco mais difícil. Mas é um trabalhão fazer essas coisas, hein? Foi um investimento duro. Então colocar 50% aqui. Demos início aí. Espero que apareça pessoas, né? Pra comprar. Quanto isso, dona Jade? Como que funciona isso daqui? Adicionar combustível. Ligar gerador de energia. Ah! Pressionar o botão vermelho de perigo. Esse gerador de energia precisa de combustível para se ligar, tá? Adicionar biocombustível de insetos. Uma lata cheia de biocombustível de insetos. O biocombustível de insetos pode ser obtido na fazenda de insetos ao cuidar de qualquer um dos besouros, tá? Vamos adicionar então aqui biocombustível. E ó, tem gente por aqui. Bora conversar. Apresentação amigável. Opa, comprou! 27! O que ele comprou? Comprou a vela? Não, comprou o mel! Comprou o mel! Que maravilha! Muito obrigado! Volte sempre! Bom, é que a gente faz aqui a apresentação amigável também com eles, para poder subir aí os pontinhos, né Jade? Vem aqui, vem logo fazer esse negócio. Já fez já? Adicionar o biocombustível, vamos! Ah, e ela não consegue acessar, calma! Ó, tô sentindo que nosso negócio aqui tá ficando pequeno demais, a gente vai ter que fazer uma reforminha nos próximos episódios, hein? Tá chegando um pessoal aqui, vamos fazer a apresentação amigável, né? Pra eles comprarem. E Dona Jade vai colocar aqui o biocombustível, deixa eu ver como que funciona. Colocou o biocombustível, beleza, e aí? Ligou o gerador! Ligou o gerador, ele já tá todo conectado na nossa casa, gente? Vamos então fazer um teste aqui, se a gente consegue fabricar, então? Vamos fazer essa mesa de canto aqui, fabricada? Bora fazer ela. Ah, ó, e ainda tem como escolher a tinta, a cor, a tinta pré, dá pra fazer ela pré? Não, vamos fazer normal, sem cor nenhuma. Aliás, antes vai fazer um xixi, né? Vai fazer um xixi, porque senão a gente já sabe o que pode acontecer. Aí a gente vem aqui, fabrica e fabrica a mesa de canto. E aí, Josué? Já vendeu outro mel, só falta duas velas e a farinha de grilo. Vendemos, vendemos, vendemos a farinha, muito obrigado. E aí, esses três, vai continuar aqui? É, vou fazer uma abordagem de venda, porque eu não sou besta, mas é uma abordagem aqui de venda. E aí, você vai querer comprar uma velinha? Nossa velinha maravilhosa. Será que ele manda bem aqui nas vendas? É, parece que não gostou muito de ser abordado pra fazer uma comprinha não, hein? Mas pelo menos a gente vendeu os outros, ok. Olha aqui, nossa casa tá com luz, galera do céu, quanto negócio do gerador. Meu Deus, e aí, o que tá aparecendo? Mais pegada ecológica industrial. É, esse é o problema. Coloquei pra ligar essa luz aqui, pra ela fazer, né, de boa. E a gente enxergar. E olha aqui, compraram as elas? Comprou uma vela, deu 38 aqui, falta só mais uma e o evento tá quase acabando. Quatro minutos, três minutos pra acabar. Mas não tem problema, conseguimos aí a maioria. Gente, tô feliz. Acabou o evento, legal. Muito obrigado. Amei, viu, gente? Tchau. Eu vou tirar a velinha daqui, porque vai que eu não quero tirar só a vela, não tem como. Ah, eu tenho que limpar a mesa, depois eu limpo. Vai que alguém pega a vela aqui, né? Mas não sei, já não tenho nada. Aí o povo ainda vai me roubar, né? Tem que ficar de olho. E gente, o que que tá acontecendo? Ela caiu aqui dentro. Meu Deus do céu, não sei se deu certo. Acho que não deu certo, galera. Não deu certo a gente fazer. Tô com um pouco de medo de fazer outra vez. Ele enlouqueceu de fracasso na fabricação. O fabricador está muito briguento hoje. Hum, será que tem nova morte, galera? Alguém chegou a testar se tem nova morte aí com o fabricador, talvez? Não sei. Então, vou esperar sair esse humor aqui, porque, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu tranquei a porta, o povo tá fazendo o que que dei. Tão entrando pela porta de trás. Gente, eu não acredito que eles estão entrando pela porta de trás. Ah, não. Vou mandar o povo embora. Sai fora. Bom, o José veio guardar aqui. Beleza. Guardou a velinha. Porque vai que, né? Tá aqui a vela. Ele vai comer e vai dormir. Como já tá tarde, acho que os dois vão dormir já. Tá? Os dois pra dar uma interagida. E vou fazer o seguinte. Vou desligar o gerador, já que agora eles vão dormir, né? Que aí desligando, eu acho, tá? Eu acho que a gente economiza aí as coisas tudo. Tem mel aqui pra coletar. Vou coletar. Fazer esse esqueminha aqui rapidinho. Pra amanhã a gente vender também. Quando a gente não estiver fazendo nada. Espero que ela consiga pegar aqui sem ser picada. Elas tão como as abelhas irritadas. Não conseguimos. Ai, gente. Eu bobei. Bobei. Sai daí, mulher. Sai daí. Pelo menos conseguiu pegar o mel. Isso que importa. Não tem comida. Acende essa vela, pelo amor de Deus. Acende todas as velas. Não tem comida. Eu acho que não tem nenhuma comida vegetariana aqui. Então ela acabou fazendo uma. E não para de acertar o dedo. Fez uma saladinha verde. Come aí a sua saladinha. Tadinha. Ela tá muito desconfortável o dia inteiro. E ele também está comendo uma comida de sabor ruim. Beleza. Eles estão comendo aqui. Então eles vão dormir. Daqui ele vai para a cama. Ela também. Beleza. Tá subindo aqui. Jade tá subindo. Josué já tá na cama. E é a luz aqui automática. Ih, que beleza. Luz. Vai dormir. E é isso, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando dessa série. Tá bem complicado. Mas tô sentindo que a gente tá indo para o lugar certo. Próximo episódio eu quero dar uma ampliada aí. Não sei se a gente vai conseguir ter grana o suficiente. Mas eu quero dar uma ampliada aqui. Porque eu acho que tá com muito pouco espaço. Então vai rolar uma reforminha. É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.